Crianças brincam de corrida. Uma delas possui deficiência física. Amigos admiram o pôr do sol. Um deles possui deficiência visual. Atletas durante aula de natação. Um deles possui deficiência intelectual. Sem a descrição, você poderia pensar que são pessoas como você, certo? Então continue pensando. As pessoas são muito mais que suas deficiências. Um deles possui deficiência.